Música Mais uma vez e com o caráter de alguma regularidade, pois todos os anos se repete habitualmente no primeiro sábado de outubro, eu acabo por convidar alguns amigos para conhecerem aqui a região do Barroso, que a mim me diz muito, por laços familiares e de amizade, e convidei então mais umas dezenas de amigos para virem até cá fazer uma merenda e esperemos que tudo isto corra bem. Aqui neste ambiente de fantástica envolvência e muito acolhedor em Vila da Ponte, aqui junto ao Rio, fazemos aqui uma merenda e o pessoal vai passar aqui uma tarde e um fim de tarde a comer, a beber uns copos, a dançar, umas concertinas, uma música e costuma ser agradável. Agora vamos fazer uma ronda aqui por alguns dos meus amigos, gente que gosta aqui desta região, vamos escolher as opiniões deles acerca do momento que estão a viver, acerca deste dia que estão a passar aqui em franco, alegre e amistoso convívio, e ora vamos lá botar aí a opinião de cada um. Força, aqui vai o nosso amigo. De um amigo de longos tempos, trouxe-me aqui. E então o que é que está a achar deste convívio aqui? Estou simplesmente encantado. Conheci de um amigo enfermeiro que trabalha comigo no marco, o Rui. Muito bem. Tem-me falado destas paragens e pelos vistos, ele estava certíssimo quando me descrevia as paisagens da sua terra. Muito bem. Barrosã. Temos aqui o emplastro. Agora vamos entrevistar aqui o emplastro o senhor... Mário Vieira. Mário Vieira. O senhor Mário Vieira foi um dos colaboradores na organização do evento, nomeadamente na logística do transporte. Dos contactos. É um amigo de longa data, do organizador, e o senhor Mário Vieira vai nos dar as suas impressões acerca do local onde se encontra. Já agora, muito obrigado pelo convite do Zé Jerónimo, amigo de longa data, desde a nossa juventude, dos nossos 10, 12 anos de adolescência. O Zé Jerónimo está aqui, no coração. É um amigo de peito mesmo. Eu só tenho a agradecer a ele e aos amigos dele toda a colaboração e a educação prestada nestas terras tão bonitas, barrosais. A todos, à TV Barroso, a todos os ouvintes, a todos os espectadores desta grande TV Barroso, o meu bem-haja. A todos, um grande abraço. O Manoel das Motas, que é um grande amigo aqui também, da infância. De há muitos anos. Agora aqui, Manoel, faz favor de dar aqui o seu contributo para esta reportagem da TV Barroso. Eu já não estava aqui com o meu amigo há muitos anos. Fiquei satisfeito porque encontrei aqui, para além dele, outros mais da mesma época. A ele e aos outros que me convidaram, tenho a agradecer este dia. Gostei muito deste bocadinho. Gosto muito daqui da zona em que estamos. E para todos, um bom final de ano. Falta pouco já. Obrigado, Manoel. Passamos agora aqui a um barrozão de gema. Aqui a um barrozão, o João. O grande João, aqui de... De salto. De corda. De corda. Então, João, foi um gosto ter-te por aqui. É sempre um gosto estar na tua companhia, Jerónimo. Muito bem. És um grande homem. Ficas bem aqui na nossa natureza, nesta paisagem fantástica. Ficas bem aqui. Aparece sempre. Ok, obrigado. Ora vamos aqui a mais um amigo, aqui de longa data, que já repete aqui a emissão. É um repetente. Então, o que é que tens a dizer aqui desta dia? Olha, Jerónimo, eu só tenho a dizer, bem, para mim é um rejuvenescimento. Esses encontros, para mim, são, para além de salutares, nós ficámos mais novos. Parece que nos conhecemos uns aos outros, mas de um momento para o outro ficámos-nos a conhecer. Isto é uma coisa fantástica, é uma coisa extraordinária. Eu não tenho palavras para descrever estas situações. É uma coisa que fica no nosso interior, vai morrer connosco, e os amigos não são aqueles que estão no dia-a-dia. São aqueles que ficam na nossa alma e para a eternidade. Agora vamos aqui para o Arnaldo. Aqui o Arnaldo é aquele grande amigalhaço. De quase 50 anos. Pai de 50 anos. Vá, não nos ponhas tanto peso em cima. Arnaldo, bota aí a tua impressão aqui acerca do Barroso. O que é que tu aches? É uma zona muito bonita, é uma zona muito bonita e um lugar bem escolhido. Já pela segunda vez, o segundo ano consecutivo, e é uma forma de encontrarmos amigos, alguns deles que já não víamos há mais de 40 anos. Portanto, é uma ótima, sei lá, tomada de decisão da tua parte, mas eu acho que foi bem tomada, e sobretudo pelo local. Agora vamos aqui aos que estão a descansar. João, vamos aqui ao descanso. Vamos aqui ao descanso. Aqui temos o descanso do doutor Manoel Fernandes. O doutor Manoel Fernandes está a descansar das suas leídas semestrais, semanais e diárias em chaves. Por favor, doutor Manoel. Ora bem, por acaso, quando o doutor Zé Gerónimo chegou agora aqui, não estava a dormir, mas já estive a dormir. E posso lhes dizer que sabe muito bem dormir assim, sem colchão, sem nada, na relva, e é uma maravilha. O que é, vieram-me descobrir, olha, já me vou levantar, pronto. E só quero agradecer este convívio que tivemos hoje, que foi uma maravilha, e ainda vamos passar aqui mais um bocado. Para todos, um abraço. O senhor Alvaro Melo, o senhor Alvaro Melo é a figura, a figura típica aqui do regimento. Caralho. Ó, velhá. É o caralho. Um gajo não pode descansar um bocado. Olha, vocês querem que eu faça um filho? Não. Ah, pronto, já estou mais descansado. Diz qualquer coisa. Marinho. Ou dá-me um beijo, ou dá-me um beijo. Ah, caralho. Está bem? Diz, aqui é o meu amigo José Guimarães, amigo de infância, do Porto, de outras lindas, e colega, e da Vigorosa. Pronto, foi um gosto também rever-nos. Igualmente, igualmente. A tua impressão aqui acerca deste convívio, vá, pronto, para ficar registada. Retribuo o cumprimento. Tu é que, enfim, estás um bocado disperso. Não podes dar atenção a todos, mas eu entendo. Pois, claro. Exatamente. Vá, foi um gosto. Um prazer. Fernando, já tinhas estado por aqui? Não, não tinha, pá. É a primeira vez que venho, pá, e estou muito bem contigo, pá. Foi um gosto. Queres um grande amigo, pá. Um grande amigo, pá. Vamos repetir a dose. Temos que repetir a dose. Eu já conheço esta zona há muito tempo. Fiz periferia aqui. Meio ano em Vendanove e meio ano em Montalegre. Ainda nos alojamentos provisórios, pré-fabricados. O centro de saúde tinha umas escadas íngremes no antigo campo da feira. É daí que conheço o Padre Fontes. Sou amigo pessoal em Braga do juiz conselheiro jubilado Custódio Montes. Enfim, foi uma zona que me marcou. Já vinha algumas festas de fumeiro. Enfim, sou amigo também desde que fiz a periferia do seu Tuto, que na altura era comandante dos bombeiros. E era amigo também pessoal do sobrinho dele, já falecido, do João. Do João da Rosa, que era funcionário do centro de saúde. Portanto, isto é uma zona que me diz alguma coisa já há muitos anos, embora já vá a caminho de quase 40 anos que trabalhei por aqui. Mas, pronto, tenho boas recordações. Conheço o Jerónimo há muitos anos. Coincidimos em Braga, ele é mais novo que eu de curso, mas somos colegas na Medicina Legal, somos sócios fundadores da Sociedade de Medicina Legal e, pelo menos eu, acho que tu também, fazemos parte do Colégio de Medicina Legal. E, ao fim de muitos anos, encontrei-o em Braga e ele disse, opa, dá-me o número de telefone, qualquer dia vou-te telefonar e tal. Um grupo de amigos costuma-se reunir e, pronto, e é isto. A gente chega a esta idade e o que conta são verdadeiramente estes encontros e os amigos, que, sobretudo, quando a gente já não se vê há muito tempo. Tem sido excelente, a amizade é muita e fico muito feliz por ser a primeira vez, mas há de haver mais para poder repetir e estou satisfeito pelo convívio, para a amizade e é o que tenho a dizer. Ora, muito bem, aqui é outro amigo, aqui é o Flávio, colega, de muitas e longas horas de amizade e de trabalho. Olha, pronto, era só para colher a opinião, o João é que está a querer colher estes momentos de reportagem, diz o que está para ouvir acerca do momento. Isto é um momento, como se costuma dizer, de rara beleza, é um momento de reunião com os melhores amigos e, particularmente, aqui com este homem, com quem eu vivi, como eu costumo dizer sempre, dos melhores e dos piores momentos da minha e, se calhar, das nossas vidas. Cresci muito com ele e esta reunião que ele faz todos os anos é, de facto, uma coisa louvável, a espontaneidade com que ele cria isto e os momentos que nos proporciona aqui são inesquecíveis. O patrão da Vila da Ponte, pois também faz o... tenho o gosto de ser meu amigo e aqui o João da TV Barroso, quero colher aqui um depoimento. Está um convívio muito bonito, está tudo muito bem, está tudo bem, com os seus amigos, com os seus colegas, está um convívio muito bom. Bom, eu digo qualquer coisa, eu tinha muito para dizer, mas, perante esta grandiosidade do momento, perante as amizades que eu tenho aqui presentes, só poderei dizer, primeiro, agradecer-te a ti, pela nossa amizade, pela maneira como nos sabe receber, pelo Monte Alegre, pelo amigo João, que é um amigo de coração, estou muito feliz, são momentos únicos na minha vida, são momentos que vão para além, sei lá, não sei, me levam às estrelas, são coisas muito boas, que eu vou recordar até ao fim de ar dos meus dias. Um momento romântico aqui junto ao Rio, João, o João não, o Ismael, sim, não, o João, eu estava a falar para o João, para ele, aqui o Ismael aqui junto ao Rio, o Ismael, o Ismael, o Ismael, o Ismael, o Ismael, aqui junto ao Rio, está aqui descansado, segadinho, gostaste, Ismael? Gostei, muito bom, bom, onde estás cá? Sim, estás cá? Se houver bem, pronto. Aqui o meu amigo, Dr. Filinto, é um homem já, posso dizer, posso dizer tudo, é um homem já na nona década, é um colega, além do mais é um amigo e é daqueles que ficaram mesmo no coração e por esse motivo é que veio cá. Fiz muito gosto em que ele cá viesse e pronto, só queria colher a opinião dele acerca do momento, dos momentos que passou aqui. Gostei, gostei de ter vindo, para mim foi mais uma surpresa porque eu não contava com isto aqui assim, desta forma já há muito que não vinha aqui esta região e achei bastante diferente. Gostei do convívio, só não pude é participar no Comos e Bebes porque a minha doença conquistou, não posso sair da minha dieta, mas também não passei fome e gostei muito do convívio, principalmente encontrar aqui amigos de há muito ano e todos muito mais novos que eu, mas que me deram o prazer da camaradagem, deste bocadinho de amizade que aqui temos, foi um convívio muito especial. Dr. Jerónimo, obrigado por me ter convidado e para a próxima eu já virei prevenido para me defender a mim próprio. O amigo Vicente é aqui também um homem das Caxinas, ali à Maneira, marítimo, pescador de profissão, especialista, aqui especialista em pesca e em grelhados e deu aqui uma ajuda excelente no nosso convívio. Muito obrigado, gostei. Foi um prazer meu e um prazer acima de tudo de quem me convidou. Muito obrigado. Estamos quase no fim da festa, estamos a recolher aqui os apetrechos, fizemos a nossa merenda, as opiniões foram extremamente agradáveis acerca do convívio e do local e do momento que vivemos durante esta tarde e esperamos repetir isto no próximo ano. Provavelmente vamos chamar mais alguns amigos de cá do Barroso que se vão chegando aqui ao meu grupo de infância que muito gosto me traz fazer esta recordação anualmente. João! Estou no ar, João! Estás no ar! Estás no ar! Estás no ar! Estás no ar! Oh João! Mindinho, mindinho, diz qualquer coisa ou não tens palavras? Não, tenho palavras! Tens palavras para dizer? Não, está lá, diz qualquer coisa. Eu quero a Jominho e gajas! As gajas ainda não vieram! Eu vou te dizer se eu quiser, se não marcha a amarela! Marinho, mindinho, estás a gostar aqui do momento? Olha, pronto, lá está o beijo! Palavras para quê? Não é nada! Pronto! Está tudo dito! Está tudo dito!